É treta, colegas! É treta! E o nosso Laizei de volta! Na verdade, assim, gente, eu falei pra vocês que a Laís foi vista, né? A Laís Bianchese, coex dela, tudo. Mas eu acho, gente, que foi real profissional, porque hoje ela jogou uma. Que se não é direta pro rezei de colegas, eu não sei o que é. Eu vou contar tudo pra vocês e vamos falar da Carolzinha também, que infelizmente perdeu o vô dela. O vô dela morreu, gente. Ela tá muito abalada também e vou te contar tudo. Então vem comigo que esse vídeo tá muito babado. É nóis! Oi, galera! Tudo bom? Mano! Mais um videozinho pra vocês aqui no ar, meus amores. E hoje, dois em um. Dois babados em um só vídeo. Vamos começar com a Carol Garcia, gente. A Carolzinha, né, da Trumadão Rezeide, da DR e tal, que a gente gosta tanto. Super fofa, gente. Tem uns dias que eu postei aqui no canal pra vocês um vídeo que a Carolzinha pedia orações, né? Se você acompanha esse canal, você sabe que eu postei esse vídeo. Que ela pedia pra todo mundo orar pelo avô dela. Ela tinha falado que o avô dela não tava bem. Na verdade, o avô dela, ele tava hospitalizado. Aí ele foi liberado, ele foi pra casa. Ela ficou super aliviada. Só que chegando em casa, ele teve uma convulsão. E teve que voltar pro hospital. E ele tava internado desde então, né? E aí ela pediu muitas orações de todo mundo. Pra todo mundo rezar, orar, independente da religião. Pra todo mundo ajudar ela, né, nessa corrente de orações pela avô dela. A internet toda se sensibilizou. Foi muito legal, gente. Todo mundo orando, os Instagrams de fofoca postando, pedindo ajuda pro avô dela. Foi muito bonito mesmo. Eu coloquei ele nas minhas orações também. Mas infelizmente não deu certo, gente. O avô da Carolzinha faleceu ontem. Ele morreu. E a Carol tava muito abalada, gente. Muito triste. Não é pra menos, né? Dá pra ver a ligação que a Carol tinha com a avô dela. Dá pra ver que ela é muito próxima, né, do avô. Que ela tinha muito carinho, muito amor, né, gente, por ele. E ela veio dar notícia, assim, que ela ia ficar um tempinho afastada. Que ela ia sumir um pouquinho mesmo. Porque o avô dela tinha morrido e ela não tava bem. Eu vou jogar os stories dela. Depois a gente comenta. Joga! Gente, eu tive que chegar na minha oração. Receber a notícia. A gente voltou. E como... Tem que falar com vocês aqui. Meu avô se põe. Muito obrigada. Todo mundo chorou. E ela é tão triste. Ai, gente, que tristeza, né? É muito triste ver a Carolzinha chorando. Ver a Carolzinha assim. Mas não tem como, né, gente? Alguém da família. Como que você não vai chorar? Como que você não vai ficar mal, né? Lógico que fica. Eu imagino tanto que deve estar doendo na Carol, gente. Família é a coisa mais importante que a gente tem. Por mais que a gente brigue com pai, mãe, avós, tal. Família é família. Nessas horas, assim, é a maior dor. O segundo, colegas. O espirrinho rosa é nóis. Nessas horas, assim, é a maior dor, né, gente? Você perder alguém da sua família. Então, nossa, todo o meu amor pra Carolzinha. Inclusive, ela postou uma foto com a avô dela, gente. Lá no feed dela do Instagram. E com uma legenda muito linda. Eu vou jogar pra vocês, mas eu vou ler com vocês. Joga! Ai, tadinha, gente. Vamos ler juntos, ó. Com você eu aprendi o significado de amor. Obrigada por me ensinar tanto. Obrigada por me amar e cuidar tão bem de mim. Desculpa, às vezes, a correria. Mas minhas ligações sempre foram todas sinceras. Gente, eu fico imaginando nessas horas, né, porque a gente que trabalha muito, né, Eu tenho meus avós vivos também, tão bem velhinhos e eu faço o máximo, assim, pra estar presente, pra ver eles, né. Mas a gente que trabalha, eu trabalho de domingo a domingo, isso também pega em mim, gente. Eu falo, cara, às vezes eu podia estar mais com a minha família, sabe. Eu perco as oportunidades, assim, de estar mais com eles. Mas é por trabalho, né, gente. Quando a gente tem esse compromisso, assim, que não tem fim de semana, não tem nada. É complicado, mas a gente fica com esse sentimentozinho. Eu entendo muito a Carol, muito mesmo. Você e a vovó sempre estiveram nas minhas orações e sempre vão continuar. Cuidem de mim, olhem por mim. Carrego vocês no meu peito, no meu coração. Obrigada por tudo. Sua passagem por esse mundo foi extremamente valiosa pra mim. Te amo incondicionalmente, com amor sua fioca. Ai, lindo, né, gente. Muito triste, realmente, né. Mas a gente deseja o melhor aí pra Carolzinha, que ela fique bem. Vamos comentar aqui, gente. A gente fala das tretas, a gente dá risada e tal. Mas eu gostaria muito que esse vídeo fosse pra gente mandar amor pra Carol. Se ela vê esse vídeo e ela vê os comentários, ter só amor pra ela, só coisas boas. Então, deixa sua mensagem aqui embaixo pra Carol, gente. Deixa um coração, deixa alguma coisa boa. Fala que você vai orar por ela, que você tá com ela, que vai ficar tudo bem. Vamos mandar energias positivas pra Carol. Acho importante a gente fazer sua parte nesse momento, né. Então, comenta aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz. Tá gostando desse vídeo? Não esqueçam de dar joinha. Colegas, ó, senta o dedo rosa nesse like. Eu confio em você, confio no meu time de FB e Rosa. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Tem vídeos novos todos os dias aqui no canal pra vocês. Então, se inscreve aqui embaixo pra você não perder nada. Ah, aproveita e ativa o sininho. Clica no sininho aqui embaixo, que toda vez que enviar vídeo pro YouTube, o YouTube te avisa. Vem fazer parte do nosso time de FB e Rosa, que só cresce a cada dia. E tá sempre o quê? De olho nos coleguinhas. Vamos agora pro babado número 2 desse vídeo. E é o meu Laizende, colegas. Gente, calma. Vocês sabem o tanto que eu chipo Laiz Bianchese e Rezende, o passador de rodo rosa geral. Eu chipo os dois para um. Já falei mil vezes que seria o casalzão dessa internet. Não ia ter pra ninguém. Ia quebrar essa internet de, meu Deus, gente. Imagina a Laiz e Rezende juntos. Colegas, meu sonho de vida. E aí, eu fiquei um pouquinho desanimada. Confesso pra vocês. Porque a Laiz foi vista com o ex dela, né? Com o Pedro. Eles estavam juntos pra lançar o clipe dela e tudo mais. Eu fiquei na dúvida. Eu falei pra vocês. Gente, será que é uma coisa profissional? Afinal, a música é dos dois, né? É de trabalho. Então, será que eles estão juntos profissionalmente? Ou será que é uma reconciliação? Que eles vão voltar, né? E aí, eu confesso que isso deu uma... Eu fiquei um pouco triste, gente. Deu uma... Ai, meu coração partiu. Meu Laizende partiu. Mas parece que voltou com tudo, colegas. Ainda tem uma luz rosa no fim do túnel. A esperança é a última que morre. Porque a Laiz postou um stories. Mas é um stories que só nós, com o coração Laizende, vamos entender. Porque, gente, a Laiz tá cantando uma música, né? Aliás, canta para um... Ô, voz bonita da Laiz. E a gente queria ter essa voz. Mas não consigo, não, colega. Só tem essa voz de gralha mesmo e tamo junto. Mas Laiz tem uma voz linda para um. A bicha, além de ser bonita, canta bem, né, colegas? E ela tava com o pessoal da DR lá, com o Resende também. Só joguei. E ela começou a cantar aquela música. Vou cantar, né, gente? Vai ser regime fechado. Com você, amor e tal. Porque eu não vou cantar. Porque eu não quero que vocês desliguem o vídeo por causa da minha voz. Só joguei. Mas ela começou a cantar e na hora que ela cantou essa música, que é uma música de amor, falando que ela quer regime fechado só com você, amor. Ela deu um close no Resende. Mano, esse momento é muito nosso. Eu vou jogar, depois a gente comenta. Joga! Vem, família DR! E vem assim! Oh, oh, oh! Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Mano, esse momento é nosso, colegas! Gente do céu! Ó, gente, tudo bem. Pode ser coincidência? Pode ser. Quem postou isso foi o Mohamed Valadares, né? E ele deu uma debochadinha na legenda, gente, ó. Vou até pegar aqui pra mostrar pra vocês. E foi assim, oh, 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 oh. Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Só colocou a letra da música e deixou pra galera, entendeu? Deu uma debochadinha, tipo assim, e aí, gente? Mas, gente, pode ser uma coincidência? Pode. Mas, assim, por que que ela daria um close no Resende, falando que ela quer regime fechado só com você, amor, e dar um close no Resende, colegas? Eu não sei, não, gente. Eu tô achando que esse Lysende pode rolar se já não tiver rolando, viu? Eu acho que o encontro dela com o ex dela, com o Pedro, realmente foi uma coisa profissional, de trabalho mesmo, né? Da música e tudo mais. Que que vocês acham, gente? Vocês tão empolgados também? Que que vocês acharam desse zoom que ela deu na cara de Resende quando ela tava cantando essa música? Vocês acham que Lysende é real? Vocês tipam? Comenta aqui embaixo sua opinião, colegas. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Amo muito, muito, muito vocês e fui!